Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramírez, eu sou o Mu Colecionador e no vídeo de hoje vocês irão conhecer os jogos da Old Game No meu último vídeo eu mostrei pra vocês que a galera da Old Game me mandou alguns jogos só que dessa vez eles me mandaram mais jogos e me mandaram vários posters A Old Game ela trabalha com mídia industrializada ou seja, esse tipo de mídia ela não prejudica o seu videogame não prejudica o canhão do seu console e é claro né, jogos que você pagaria em torno de 500, 1000, 1500 ou até quase 5000 reais como Valkyria Profile pai, você paga a partir de 50 reais, isso mesmo e dependendo do jogo ó, ainda tem um poster pai, aquele poster macio que é melhor que a Virgem tá, mas aí você me pergunta, será que a qualidade é boa? Bom, então vamos descobrir aqui ó, a gente vai fazer um unbox aqui ó do David McRae do Playstation 2 vamos tirar ele aqui ó, vamos rasgar o plastiquinho com sucesso eu rasguei do lado errado ó, bora lá, vamos desenvolver ó rasgando ele aqui ó, vamos tirar e a gente vai conferir se o material é de qualidade ó então dá aí, a gente abre, olha que legal ó olha como que vem o material e ele brilha pai, cê é maluco ó aqui tem o que? aqui aparentemente parece que é um adesivo tá? então tá aí, aí a gente vem aqui o manual grosso, olha o tanto de folha que tem nesse manual ó olha só, aqui ó, preto bonito, bem reflexo aqui, brilhoso, olha que legal e aí a gente vai mostrar o manual ó, dá um liga no manual aqui do jogo aqui e cara, perfeito, material de ótimo acabamento, cê é maluco e olha, ele tá brilhando mano, e o cheirinho de novo nossa, essa, olha só isso é melhor que uma virgem pai, cê é doido mano, essa sensação aqui pai, mano cê é louco mano, é muito nostálgica e aí a gente vai conferir a mídia, será que a mídia tá boa, será que ela tá arranhada será que ela tá manchada, vamos ver ó, mano, em perfeito estado mano, cê é maluco mano então tá aí ó, o jogo aqui e cara, eu vou mostrar pra vocês agora outros jogos da Old Game é pai, cê é maluco, a Old Game tá representando no quesito qualidade se você é novo no canal, já se inscreve aqui agora porque a gente vai fazer um review de mais um joguinho e o nome desse jogo aqui é Dead or Alive do Sega Saturno e aí, será que esse jogo é bonito tanto quanto Devil May Cry? então, bora lá, vamos botar nossa vida em perigo e olha só gente, vamos começar aqui ó, o Unbox aqui ó do Dead or Alive do Sega Saturno tá o CD ele vem com esse spin card, que é esse papel aqui na lateral dele tá ele é todo colorido aqui, a arte dele, muito bem legal é muito legal porque você vê aqui, o negócio é um negócio novinho então, vamos arrancar no dente porque rasgar o plastiquinho no dente é raiz e tem like aí pai, não dá nada então você tira aqui ó, rasgando aqui vamos puxar aqui ó, mas puxou, olha que legal ó a gente tira, bonitinho tá, olha o cheirinho de novo mano cê é maluco mano o spin card é a primeira coisa que sai ó então tá aqui ó, isso aqui pra quem não sabe só os idiotas perguntam né é, se chama spin card tá, é um papelzinho extra né é, engraçado que se você vai comprar esse jogo, tipo ele é tipo 200 reais, exemplo, 200 reais assim só o CD, ó, só o CD é 100, com isso aqui é 200 com o CD completinho, com o spin card é 500, tá ligado? tem tipo uma loucura dessa no mundo dos videogames e a gente abre pela primeira vez, dá um liga, dá um liga, vamos abrir e tá preso aqui, mas é shopping? será que eu quebro? será que tem algum lacre aqui? deixa eu ver se tem algum lacre, deixa eu ver ajuda, opa, abrimos aqui pai ó isso é melhor que a virgem pai, cê é maluco ó aí vem com um adesivinho, ó que legal os jogos deles vem com adesivos mano então tá de parabéns aí a old game aí cê é maluco pai então, opa, deixa eu colocar aqui e aí a gente puxa aqui ó, vamos ver ó aqui a gente tira, olha que legal borracha isso aqui é colorido mano, olha é que impressão de altíssima qualidade um papel muito bom olha, é sem dúvida o trabalho dos caras é muito legal jogos que você ia pagar aí de 500, 600, 800, 1.000, 2.000, 3.000 reais cê paga a partir de 50 reais na old game pai cê é maluco, olha só tudo bonitinho, tudo coloridinho né e aí a gente pega aqui ó deixa eu colocar aqui de frente aqui ó e outra, ainda tem pôster ainda dependendo do jogo que você comprar, cê ainda ganha o pôster né então a gente pega aqui o CD ó a gente puxa aqui, aperta aqui ó olha só, a mídia aqui tudo bonitinho ó nossa, lisinho, ó o cheirinho de novo mano cê é maluco pai então agora, vamos para o nosso próximo jogo para os nossos próximos jogos aqui tá a minha coleção de jogos da old game pra quem quer ter uma experiência muito boa sem danificar o console tá aqui uma opção boa e barata com um altíssimo nível de qualidade então tá aí os jogos da old game esse aqui eu recomendo e assina embaixo e é claro, você que acompanha o canal do colecionador nas lives do canal do colecionador tem sorteio desses jogos hein e agora eu queria dar um destaque pra essa obra de arte aqui que é esse jogo aqui ó o Chrono Cross aqui e cara, esse jogo é simplesmente fantástico e ele é muito, mas muito caro a versão original dele então, é... esse jogo aqui lá na old game aqui tá com um precinho imbatível como eu disse pra vocês que são jogos a partir de 50 reais esse aqui é um jogo de mídia dupla tá esse aqui é um pouquinho mais caro eu não sei se tá 60 ou 70 reais mas dá uma conferida o site tá sempre se atualizando então dá um liga na qualidade vem com spin card vem com adesivo dentro dele vem com manual aqui ó olha que bonito esse manual cara aqui é uma experiência única né porque jamais você vai dar mil reais num jogo num CD de 30, 40 anos atrás e ainda corre o risco de pegar arriscado né e na old game você paga ó no precinho pai aquele precinho que é melhor que uma virgem ó manual tudo bonitinho aqui é outro nível e aí você vê aqui o CD né que na parte de dentro aqui tem o desenho também onde você... vou tirar aqui pai vou tirar olha que lindo mano então tem toda a arte fiel da versão original tá não é montado então é um negócio assim ó olha que louco ó é um bagulho muito bem feito é um trabalho que os caras fazem aí você pega você coloca o manualzinho dele aqui bonitinho o adesivo você coloca o spin card e fecha ele ó e o CD ele vem assim ó novinho mano e uma das novidades são os quadros da old game isso mesmo a old game tá inovando aí fazendo quadros personalizados com temas de jogos isso mesmo e uma das coisas bem legais é o material a qualidade o acabamento toda a textura é um negócio muito bem feito muito caprichado pra você que é amante de videogame então entra no site deles aí agora o link tá na descrição e é claro né consulta se tem a imagem que você quer pra ele estar fazendo e uma das maiores vantagens sem dúvida são os posters dependendo do jogo que você comprar eles te mandam um poster e isso é bem legal isso varia do jogo que você vai estar comprando então na hora de comprar consulte o jogo que você está comprando no site da old game resumindo os jogos da old game são jogos prensados com mídia industrializada de altíssima qualidade né e é claro né o material por si só fala da qualidade você é maluco inclusive é uma das dúvidas que o pessoal me pergunta vai rodar em videogame bloqueado não porque são mídias prensadas o que roda em videogame bloqueado é apenas os jogos originais né e é claro se você tem aí o Dreamcast o Dreamcast não precisa de desbloqueio então você só vai colocar lá ligar e jogar no Play 1 o Play 1 precisa de desbloqueio todos os Play 1 hoje em dia no Brasil são desbloqueados né o Sega Saturno você vai precisar do Action Replayer né e é claro né os jogos da old game eles são de altíssima qualidade né e acredito que você que vai comprar vai poder sentir a nostalgia de poder abrir um joguinho novinho bonitinho no plastiquinho com cheirinho de novo pai você é maluco gostou? então se inscreve no canal deixa o seu like old game brigadão Deus abençoe desculpa a demora pra gravar o vídeo aí pai tamo junto eu vou ficando por aqui um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo uhuuu e lá na old game compras acima de 200 reais o frete é grátis e se você quiser ajudar esse canal considere se tornar um membro ou então ajude agora mesmo com o Pix o colecionador muito obrigado e que Deus dê saúde a todos e que Deus 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 e que Deus